Olá, eu sou Márcio Adalto e está no ar o STJ Notícias. Você vai acompanhar nesta edição. Motorista altera a placa de carro para burlar rodízio em São Paulo. Ele foi autuado por fiscais de trânsito e pode ficar até seis anos na prisão. Ministros do STJ diminuíram a pena de um homem que furtou objeto de valor mais baixo que o salário mínimo. Doze ministros que passaram pelo STJ foram homenageados nesta semana e o tribunal ainda apresentou um novo portal. O assunto da entrevista em estúdio é assalto em ônibus. Há quem recorrer quando isso acontece? Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. O STJ homenageou ministros que passaram pelo tribunal. A cerimônia, prevista no regimento interno, foi comandada pelo presidente da corte, ministro Francisco Falcão. O ministro Herman Benjamin fez pronunciamento em nome dos demais magistrados que compõem atualmente a corte. No discurso, lembrou a trajetória dos que contribuíram para a valorização do tribunal. Os homenageados não esqueceram a cidadania brasileira, nem dela se apartaram. Enquanto aqui estiveram, se orgulhavam apenas de serem servidores. Nada mais que isso da causa da justiça. Professores das novas gerações, posteriores à Constituição de 1988, afastaram no seu ofício o paradigma tão prevalente quanto revoltante do nosso passado, juiz forte com os fracos e fraco com os fortes. Os sete ministros aposentados, os familiares dos três que já morreram e os dois ministros que foram para o STF receberam uma placa comemorativa e uma coletânea elaborada pela Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ. A coletânea tem um histórico de julgamentos e momentos jurídicos dos magistrados no Tribunal Regional Federal e no STJ. No discurso do primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Evandro Gueiros Leite, as lembranças de uma história na justiça brasileira. Não seria demais se delibarmos aqui e ali o esforço daqueles juízes federais, formadores da estrutura de uma justiça republicana que colocou o poder público dentro da legalidade como órgão da soberania nacional. É muito bom recordar. De forma que eu estou muito feliz estar de volta a uma casa que continua sendo minha, assim eu considero, para rever os meus colegas e receber essa homenagem que para mim é muito gratificante. Nesse momento o que a gente sente assim é uma alegria somente e grato a Deus pela oportunidade de ter cumprido essa missão e procurar enquanto viver lutar sempre pela justiça e pela melhor aplicação de direito. Um homem acusado de ter praticado crime de receptação conseguiu a liberdade provisória depois de provar não ter condições de pagar a fiança. O acusado dirigiu uma caminhonete quando foi abordado pela polícia. Os agentes confirmaram que a placa e o chassi gravado no vidro não batiam com os dados do veículo. O homem alegou ter comprado o carro de um conhecido. Não adiantou. Ele foi preso por receptação e a fiança cobrada foi de 5 mil reais. A defesa do homem entrou na justiça afirmando que o acusado não tinha condições de pagar o valor. No entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não aceitou a justificativa alegando que se o homem tem dinheiro para contratar um advogado, também tem para pagar a fiança. A defesa entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Na sexta turma, o relator ministro Nefe Cordeiro disse que o STJ entende que quando uma pessoa continua presa, mesmo sem pagar a fiança, é uma prova que ela não tem condições. Com isso, todos os ministros concordaram que a prisão era ilegal e deram a liberdade provisória para o acusado sem precisar pagar o valor. A prisão não se sustenta porque ele só estava preso porque não pagou a fiança. Não pelo crime em si, porque pelo incrime em si ele teria direito à liberdade mediante pagamento da fiança ou, como eu disse, também sem a fiança. E aí exigiu dele o pagamento de um dinheiro que ele não tinha e ficou preso desnecessariamente, tornando ilegal a manutenção dessa prisão. Você sabia que ter uma compra cancelada e paga com cheques pré-datados não significa que os títulos não vão ser protestados? Entenda melhor esse caso. O caso teve início quando um comerciante do Paraná encomendou diversas mercadorias e parcelou a compra com 20 cheques. A empresa fornecedora adiantou os valores junto ao Banco do Brasil e passou os cheques à instituição. Como a entrega das mercadorias não foi realizada, o comerciante cancelou as compras. Mesmo tendo sido avisado que o negócio foi desfeito, o Banco do Brasil protestou os cheques. No recurso ao STJ, o comerciante e a empresa alegaram que o banco teria violado o artigo 25 da Lei 7.357 de 1985, pois a empresa solicitou à instituição que não tomasse qualquer medida judicial enquanto as negociações com o cliente ainda estivessem em andamento. Mas o recurso foi negado pela quarta turma do STJ. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que o protesto do banco foi legítimo. Para ele, a instituição financeira não poderia ser privada do direito de se resguardar, já que o prazo para executar a cobrança poderia prescrever. Este advogado de direito empresarial explica que para que não haja o protesto do título, é necessário escrever a frase, não há ordem. Quando a pessoa emite um cheque e não estabelece que esse título pode ser endossado com a inserção da cláusula não, a ordem no título, o cheque poderá circular livremente. E o terceiro que receber esse título, ele pode efetuar o protesto do título, caso não haja o pagamento. Mesmo que lá na relação que deu origem, a emissão do título, haja algum problema entre aquelas partes que fizeram o primeiro negócio. Então, essa é uma forma de proteção para a circulação dos títulos. Qualquer cidadão tem o direito de pedir a devolução de impostos, taxas e multas pagas de forma indevida. Mas precisa ficar atento porque há prazo para entrar com a ação na Justiça. Nos últimos julgamentos sobre o tema que chegaram ao STJ, os ministros entenderam que o prazo prescricional para ingressar com a ação contra a Fazenda Pública, no caso de cobranças indevidas, é de cinco anos. Na prática, o prazo começa a contar a partir do resultado do julgamento da ação, que reconhece ao cidadão o direito de ter os chamados indébitos restituídos. Ao todo, 31 acordam sobre o assunto, podem ser acessados na ferramenta Pesquisa Pronta, no site do Superior Tribunal de Justiça. E olha só essa, o motorista de São Paulo adulterou a placa do carro para burlar o rodízio. Ele foi autuado por fiscais de trânsito e responde a ação penal que prevê de três a seis anos de prisão. O motorista transformou o número zero em oito, usando fita isolante. A defesa dele pediu a suspensão do caso. Argumentou que o Código Penal deve ser aplicado somente em casos relacionados ao crime de desmanche de veículos, e não na infração para burlar o rodízio. No voto, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou que tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal consideram que esse crime se enquadra na lei. Todos os ministros da quinta turma acompanharam o relator e negaram o pedido de habeas corpus do motorista. Olá, eu sou o William Nascimento. O próximo dia 24 é marcado como o dia de conquista do voto feminino. O repórter Tiago Gomidi fez uma matéria especial para falar da importância dessa data e também mostrar para a gente qual a representação da mulher hoje no cenário político atual. Já no quadro STJ Entrevista, nós temos a participação de um juiz federal que vai explicar o chamado princípio da insignificância, aquele que serve para diminuir a pena das pessoas que foram presas por crimes de menor porte. Também temos o quadro Minuto do Consumidor. Nele, você vai conferir dicas especiais, cuidados que devem ser tomados na hora de contratar um empréstimo consignado. Está tudo super interessante, vale a pena conferir. É só acessar o site do STJ e clicar lá na aba rádio. Espero vocês. Você sabe a quem recorrer em caso de assalto em ônibus? Assunto para daqui a pouco aqui no estúdio. Eu volto já. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Imagine essa situação. Muita gente já passou por isso. Você está dentro do ônibus e, de repente, acontece um assalto. Os objetos pessoais são levados pelos bandidos ou você é ferido. A quem você deve recorrer? Pedir ressarcimento à empresa de ônibus? Bom, acompanhe a reportagem. As dificuldades enfrentadas por quem utiliza o transporte público todos os dias não são novidade. Muito lotado. Eu, todos os dias, venho sentada no chão. Não temos ônibus no horário que a gente sai de serviço. Está faltando a linha de ônibus. Aqui, já temos duas longas filas e não tem esperança de quando vai passar o ônibus. Mas outro problema tira o sono de quem anda de ônibus. A falta de segurança. Sempre tem alguém que já viu um assalto durante o trajeto. O medo, né? De qualquer coisa ser baleado, né? Atirar, o bandido atirar. E anunciou o assalto e levou mesmo. A sensação de segurança é grande. Com o seu José foi ainda pior. Ele voltava para casa quando dois homens, armados, entraram no ônibus, anunciaram o assalto, levaram objetos pessoais dos passageiros e todo o dinheiro do caixa do cobrador. Nossa, é terrível. Só para quem passou por isso é que pode falar mesmo, porque o danque é ruim. Além dos passageiros, quem também vai de um lado para outro com medo são os funcionários das empresas de ônibus. Altelino é cobrador e já esteve na mira dos bandidos três vezes. Geralmente ele faz mais depressão psicológica. Entra armado assim e começa a ameaçar os passageiros, chutar os passageiros, entendeu? Com muita violência. Todo mundo fica com medo? Fica, com certeza. Principalmente a gente que é pai de família, né? A gente só pensa, será que eu vou chegar vivo em casa e tal? Porque a ameaça é demais. No Distrito Federal, só no ano passado, a Secretaria de Segurança registrou 2.300 assaltos a ônibus. No mês de dezembro, houve um aumento de 136,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Para reduzir esses números, a polícia realiza operações com frequência, mas diz que é difícil evitar esse tipo de crime. O próprio descuido do cidadão, que muitas das vezes ingressa no interior de um transporte coletivo, sem observar que está à sua volta. Ele pega um telefone e está ligando, está recebendo ligação, está utilizando o WhatsApp, está utilizando as redes sociais. E isso dificulta muito para a própria polícia. E a polícia tem uma vasta área para cobrir. Em abril de 2000, no Rio de Janeiro, durante uma troca de tiros entre a polícia e assaltantes dentro de um ônibus, uma mulher foi baleada no tornozelo, alegando ter sofrido sequelas por causa do ferimento. E por isso não poderia mais trabalhar. A mulher pediu para a empresa de transporte público, pensão vitalícia, indenização por dano moral ou estético, além de cobrir os gastos que teve com o advogado e com o processo. A aviação foi condenada a pagar R$ 3.400 a passageira. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que tanto a lei de estradas de ferro, quanto o Código de Defesa do Consumidor, não obriga o transportador a indenizar em casos de força maior. E foi exatamente isso que a quarta turma do STJ decidiu. No voto, o ministro Jorge Scartesini reforçou que o assalto é um acontecimento totalmente estranho ao serviço de transporte. Por isso, não é responsabilidade da empresa. É um contrato de transporte. Então, a transportadora, ou o ônibus, ou o táxi, ele tem que pegar o passageiro e levar até o destino. É insegurança, mas a segurança que é prevista nesse contrato é uma segurança do freio do ônibus estar em condições, de todos os equipamentos que integram ali aquele transporte, o pneu, o motorista. Agora, um fato de terceiro, um assaltante entrar no ônibus e matar, ferir, ameaçar, isso acaba não gerando o dano da empresa a indenizar, porque é um fato que não é previsível. Mas se não é responsabilidade da empresa, é de quem? A quem você, cidadão, deve recorrer nesse caso? Bom, para nos ajudar a responder essas questões, comigo no estúdio, o advogado Leander Michelon. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Doutor Michelon vai nos ajudar a responder às perguntas enviadas pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp. A primeira pergunta, doutor, que chegou para a gente pelo Facebook é da Celciane da Silva. Já que a empresa não responde pelos assaltos, quem é que responde? O assaltante, aquela pessoa que entra no ônibus e pratica o assalto, é um terceiro, que é estranho a relação do usuário do ônibus e a empresa prestadora de serviço de transporte urbano. E nesse caso, tanto a lei quanto a jurisprudência, até a doutrina, entendem que, nesse caso, há uma excludente de responsabilidade dessas empresas, porque não se trata bem, tipicamente, do tipo de serviço que ela presta ao cidadão. Então, seria dentro daquilo que a gente chama de caso fortuito. Nesse caso, realmente, fica difícil, porque se você não tiver a identificação e até a apreensão desse cidadão que praticou o assalto, você não tem como atribuir a responsabilidade sobre a indenização, eventualmente, daquele patrimônio, do bem que a pessoa perdeu, ou até de outros tipos de problemas, uma lesão corporal, ou até, nos casos piores, realmente, um falecimento de alguém decorrente de um assalto. Também pelo Facebook do Admas Bignat. Existe diferença entre ser assaltado dentro do ônibus urbano intermunicipal, turismo no caso, em uma rodovia com pedágio. Pode a concessionária ser responsabilizada quando o ônibus é interceptado por falta de segurança? Bom, então, são duas perguntas aí, ônibus urbano, intermunicipal e também nas rodovias. Vamos começar pela primeira. Tem diferença? No princípio, não. Existem as situações que podem ocorrer que são típicas do risco da atividade, que são acidentes e colisões, coisas que acontecem por questões não dolosas, mas culposas, um acidente de trânsito, alguma coisa que aí, sim, tem a responsabilidade objetiva das empresas, tanto a interurbana quanto a metropolitana. E a segunda pergunta? No caso do assalto, não. Nesse caso, especificamente falando, a gente vem da questão da concessão para essa empresa, administrar uma via, nesses casos, nesses concessionários. A obrigação, em tese dela, seria uma via pavimentada, questão de sinalização, evitar riscos a quem conduz pela via, óleo na pista, pedras, esse tipo de coisa. Então, você vê que o assalto em si cai um pouco parecido com a questão do transporte urbano. O assalto em si é praticado por um terceiro, que não faz muito parte desse tipo de relação que a empresa tem de administrar a via. Bom, nós temos mais dúvidas, vamos a elas. A próxima é do Facebook também, da Tami Kawai. Qual a diferença entre ser assaltado dentro de um ônibus e ser assaltado dentro de um veículo particular em via pública? O Estado é o responsável, independentemente de qual seja esse veículo? Nesses casos, é muito parecida a responsabilização do Estado. A gente tem decisões de primeira instância que entendem, às vezes, que o Estado tem o dever, como é o provedor dessa segurança pública, de inenizar. Mas a gente vê em decisões de tribunais superiores que acabam se afastando disso pela impossibilidade do Estado ser onipresente, estar em todo lugar, garantindo toda essa segurança, essa tentativa de responsabilização objetiva do Estado. Vamos, então, para a próxima questão, da Joana Silva, de São Paulo. Se o assaltante levar o dinheiro do caixa do cobrador de ônibus, quem arca com o prejuízo? O cobrador? Essa é uma questão já mais voltada ao direito trabalhista, mas, em tese, quem teria que responder sobre esse dinheiro é a própria empresa. O cobrador, nesse caso, ele é funcionário. Isso está dentro de um risco da atividade dele, mas é a empresa que suporta esse prejuízo. Próxima questão, então, da Milen Salgueiro, de Florianópolis. Caso o passageiro, cobrador ou motorista se ferir no assalto, quem arca com as despesas médicas? Em relação ao passageiro, no caso, a empresa tem, sim, a responsabilidade de prestar o serviço e atendimento médico, inclusive, custar as despesas. A mesma coisa com o próprio funcionário da empresa, cobrador ou motorista. Estão lá para prestar o serviço à empresa e é um risco da atividade do motorista de ônibus e, de repente, passar por situações como essas e a empresa tem que cobrir essas despesas também. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui. Obrigado, agradeço a você, agradeço aos telespectadores pelas perguntas e fico à disposição para outra oportunidade onde for necessário. Com certeza, até uma próxima, então. Até a próxima. Bom, e no próximo bloco, o STJ lança novo portal na internet, mais dinâmico e fácil de ser acessado. Eu volto já. O portal do STJ está de cara nova. Navegue e descubra o que temos de novidade para você. Pelo celular, tablet ou computador, basta digitar www.stj.jus.br e pronto. Você já está conectado ao Tribunal da Cidadania. Cores mais leves e fotografias ilustram a principal notícia do dia. O portal está mais atrativo e dinâmico. Você ainda tem acesso às reportagens e entrevistas da rádio e da TV do Tribunal. Sintonize os nossos canais em tempo real. Percebeu que o menu mudou? Agora está na parte superior do site. Sua navegação mais fácil e com menos cliques. Do lado esquerdo, criamos um atalho para os conteúdos mais acessados. Páginas feitas sob medida para cada público específico. Abaixo, a jurisprudência e os processos também ganharam destaque. Para ter acesso, basta clicar e pesquisar. Sabe aquelas mudanças que acontecem no Tribunal? Agora estão organizadas em um único lugar, no quadro de avisos. Além disso, você fica por dentro dos novos serviços e produtos oferecidos pelo STJ. Para acompanhar a execução financeira e aplicação dos recursos públicos do Tribunal, o espaço da transparência ganhou mais visibilidade. As informações agora estão distribuídas de forma vertical, mas nem tudo mudou. O acesso rápido a todo o conteúdo do site permanece no final da página. No rodapé, a opção Voltar ao Topo. Na parte superior à direita, um simples clique, você acessa as redes sociais e fica por dentro de mais informações do STJ. As redes sociais são hoje a forma mais importante de democratização do conhecimento. E quando se pensa em que um dos objetivos nacionais do cidadão é fazer com que a justiça seja mais acessível, mais próxima, quanto mais sobre a rede social, mais cidadania você tem via um judiciário mais conectado com o cidadão. Acesse www.stj.jus.br e confira o novo portal do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em breve vai estar no ar o novo portal do STJ na internet que foi apresentado à imprensa durante um almoço aqui no Tribunal. A nova página eletrônica do STJ vai contar com várias ferramentas para melhorar o acesso aos usuários. Mais moderno e funcional, uma das novidades do portal é a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Ferramentas como atalhos padronizados de navegação foram criados em todo o site para facilitar o acesso. No site do STJ, o usuário terá acesso principalmente às decisões do Tribunal, informações sobre os ministros, jurisprudências e, claro, as notícias. Para facilitar as pesquisas, os julgamentos serão organizados por temas. A página também vai apresentar a prestação de contas do Tribunal. O presidente, ministro Francisco Falcão, disse que a transparência é fundamental. Isso aqui não é um tribunal de 33 ministros, é um tribunal do país. Então, tudo que se faz aqui, tudo que se gasta, tem que ir para o portal da transparência. Todas as despesas do tribunal, todas as compras, tudo que é feito aqui está no portal e todos podem consultar e questionar a boa ou má utilização do recurso público. Duas pessoas conseguiram alterar os registros de nascimento depois da investigação de paternidade. Agora, os documentos têm o nome do pai biológico também. Só quem não tem o nome do pai registrado na certidão de nascimento sabe bem o que a estudante Thaisa está dizendo. Falaram que eu fui encontrada no lixo, falaram que eu não tinha um pai, falaram um monte de coisa. E a adolescente não está sozinha. De acordo com o último censo escolar, mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Você passa por alguns constrangimentos, principalmente no que você vai tentar, vamos supor, fazer um cadastro, qualquer tipo de situação que você apresente um documento de identificação, alguém sempre te pergunta, mas não tem o pai mesmo? Como se estivesse errado ali no documento. Então, são constrangimentos que você passa desde a infância, no colégio, até a vida adulta. No caso da Thaisa, o Edilson, pai biológico, aproveitou a ajuda do Ministério Público do DF com o programa Pai Legal para dar uma agilizada no processo de reconhecimento de paternidade. A gente não teve tempo hábil, né, para poder fazer esse reconhecimento porque eu não morava aqui. Então, logo que a gente chegou, a gente resolveu entrar com o processo para poder reconhecer, né, porque era importante para ela isso. No Ceará, duas pessoas vão poder mudar os registros de nascimento para constar o nome do pai biológico, que foi reconhecido após investigação de paternidade. A determinação é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O processo de investigação e anulação de registro civil foi movido pelos filhos contra o pai biológico quando eles já tinham mais de 40 anos de idade e já tinham sido registrados pelo pai adotivo. Após o Tribunal de Justiça Cearense negar o pedido de mudança, os dois irmãos recorreram ao STJ, alegando que não poderiam ser considerados filhos sem a inclusão do nome do genitor no documento. O pai biológico contestou, para ele a paternidade socioafetiva pode existir ao mesmo tempo da biológica, sem a necessidade de mudança no registro. Se estão pedindo a anulação e o reconhecimento da paternidade, é óbvio que eles querem que conste no registro civil o nome do novo pai, seja por consequências civis, sucessórias, hereditárias, financeiras, seja por que for. Mas havia o pedido nesse sentido e o STJ julgou estrito o senso, o que diz a lei, que seca. O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Código Civil define que os filhos, fruto ou não do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos, sendo proibido qualquer tipo de discriminação relacionada à filiação. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da Associação Brasiliense de Construtoras. A entidade queria anular uma norma adotada pelo governo do Distrito Federal para reajustar contratos de obras públicas. Em 2012, o governo do Distrito Federal adotou uma norma de reajuste de contratos que determinava a necessidade do pedido prévio por parte das empresas de eventuais alterações de valores nos contratos. A mudança não foi aceita pela Associação Brasiliense de Construtoras, ASBRACO, que entrou com o mandado de segurança contra o GDF. Alegando que a norma provoca prejuízos às empresas com contratos vigentes com o governo. A associação pediu a correção monetária automática, conforme previsto nos contratos inicialmente firmados. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o juiz alegou que não cabe mandado de segurança contra a norma adotada pelo governo, já que ela teria apenas conteúdo opinativo e foi divulgada depois de uma consulta à Secretaria de Obras. A associação recorreu ao STJ, que manteve o entendimento do TJDF. Este advogado diz que o STJ não entrou no mérito da causa, mas manteve a jurisprudência da corte de que, neste caso, não cabe mandado de segurança. Eu diria que tem três caminhos. O governo passa a seguir as leis e os contratos e cumprir com o que está previsto e, portanto, dar o reajuste automaticamente. ou, se ele não fizer isso, o que é lamentável, a associação pode entrar com uma nova ação, só que, desta vez, contra o ato do governador, para tentar forçá-lo a cumprir de forma geral com as leis e com os contratos, ou cada associado e, portanto, cada empresa ou cada particular que tenha contato com a administração pública pode pedir individualmente o seu reajuste. O novo Código do Processo Civil entra em vigor no mês que vem. Vamos ouvir agora a opinião do desembargador de Pernambuco, Fernando Serqueira, sobre as mudanças do novo CPC. Nós estamos aguardando ansiosamente a entrada em vigor, especialmente pelos novos institutos criados pelo Código, que facilitarão a vida do próprio Poder Judiciário em termos de uma prestação judicial mais célere. Muitos pontos foram pensados e acredito que, colocando em prática, nós vamos ter um resultado mais eficaz na condução do processo. Nós esperamos que os juízes possam se capacitar em cursos nas escolas, estudando realmente como trabalhar com o novo Código e dar uma resposta à sociedade. E olha só que notícia interessante. Os ministros aqui do STJ diminuíram a pena de um homem. Ele furtou um objeto que valia menos que um salário mínimo. A decisão dos ministros da sexta turma foi durante o julgamento de um homem que furtou um compressor de ar em São Paulo. Em primeira instância, ele foi condenado a dois anos de prisão mais multa. A sentença foi reformada, substituindo a reclusão por penas alternativas, como prestação de serviços à comunidade. A Defensoria Pública chegou a pedir a absolvição do réu, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença. Aqui no STJ, a defesa pediu reconhecimento do privilégio e aplicação apenas da multa, alegando que o valor do objeto furtado, de R$ 600,00, era inferior ao salário mínimo da época. O relator, desembargador Erickson Maranho, entendeu que o valor não é desprezível a ponto de aplicar um princípio da insignificância e votou pela aplicação do privilégio para que seja calculada uma nova pena. A sexta turma do STJ negou o recurso de habeas corpus de um investigado na Operação Monte Polino da Polícia Federal, que desarticulou o esquema de envio de drogas à Europa. A terceira turma decidiu que quando o matrimônio acontece depois do nascimento do filho do casal com mudança do nome da mãe, o registro civil da criança pode ser alterado. Isso para que o nome dos pais seja atualizado e retrate a nova realidade da família. E a ministra Regina Helena Costa lançou a nova edição do livro dela sobre código tributário. Com linguagem didática, a obra traz um estudo sobre o tema, inclusive com as atualizações do novo Código de Processo Civil. E nós ficamos por aqui. Na próxima semana, o STJ Notícias volta com as últimas informações do Tribunal da Cidadania. E ainda vamos falar sobre a lei do inclinato. Se você tem dúvidas, mande a sua pergunta pela página do STJ no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho